Como fazer a empresa crescer de maneira organizada? Talvez você conheça aqueles empreendedores que iniciaram um pequeno negócio, trabalhando ele mesmo na execução de todas as tarefas ali, muitas vezes até uma empresa individual, mas o negócio foi crescendo em razão da demanda do mercado e ele precisou contratar algumas pessoas e nesse ritmo, em alguns anos, a empresa se tornou sólida, uma empresa grande, com bastantes funcionários, mas o nível de complexidade muito alto e o empresário acaba perdendo a autonomia, ficando assoberbado, muito atarefado, normalmente é o primeiro que chega, o último que sai, não dorme direito, dedica muitas horas à empresa, muito preso ao operacional e perde, inclusive, a liberdade para desfrutar dos lucros que a empresa gera mês a mês. Esse é o caso típico de uma empresa que cresceu de maneira desorganizada e aqui eu vou comentar o que é que a gente orienta e como que a gente faz implantações nos nossos atendimentos de modo que as empresas possam crescer de maneira mais organizada e que o dono não perca a sua liberdade, que não perca a sua autonomia, que possa, inclusive, tirar férias, o que tem sido bastante incomum nesses casos é o empresário ter a possibilidade de tirar 30 dias de férias. Mas a gente trabalha muito firme aqui para implantar um modelo de gestão que permite, sim, ao empresário organizar essa fase de crescimento. Há casos, inclusive, de empresas que não conseguem crescer exatamente porque o dono já está assoberbado demais e, embora o mercado tenha demanda, ele não consegue dar escala ao negócio, ele não consegue ampliar o negócio por conta dessa desorganização, por conta do nível de complexidade ter atingido ali uma condição que ele não consegue gerenciar. Primeiro passo para alcançar, de fato, um modelo de gestão mais profissional é preparar a equipe. Não há como crescer sem preparar a equipe. A equipe tem que estar bem preparada, tem que dominar os processos internos, tem que saber utilizar todos os equipamentos que estão ali. cada um na sua área, cada um na sua função, mas é importante preparar a equipe para que eles possam assumir essa responsabilidade e tenham a competência necessária para assumir essa responsabilidade. Então, eu diria que o primeiro passo é, de fato, preparar a equipe, deixar o time bem alinhado, bem preparado, com todas as competências e todas as habilidades necessárias para executar tarefas que hoje o dono está executando e, por isso, se encontra tão assoberbado, tão ocupado e sem liberdade nenhuma. O segundo passo é, depois de preparar a equipe, delegar essas funções, essas atribuições e essas responsabilidades. Porque não adianta nada você preparar a equipe e deixar o time bem preparado, com competências para realizar as tarefas, se você não abre mão das tarefas. Se o empresário continua ali centralizador, querendo ele mesmo realizar tudo, eu conheço o caso aqui de um empresário que me deu depoimento, comprou uma máquina caríssima, uma máquina de mais de 200 mil reais e, por medo de que os funcionários quebrassem a máquina, ele mesmo ia lá operar a máquina. Então, assim, era um cara que estava extremamente assoberbado, como ele mesmo disse, era o primeiro que chegava, o último que saía, trabalhava 12 horas por dia. Quer dizer, o cara perdeu completamente a liberdade porque não tinha ali o desprendimento de delegar a operação daquela máquina. Então, depois que você prepara bem a equipe, que a equipe está competente, ela tem as competências necessárias para executar as tarefas, é importante delegar para elas essas tarefas, as funções e as atribuições. Um outro caso também, e aí é preciso ter cuidado, é do empresário que, às vezes, muito desprendido, ele é até ousado demais, delega as tarefas sem preparar a equipe. Aí é um caos. Porque na hora que você delega uma tarefa para uma pessoa que não tem as competências necessárias ou que ela não está preparada para executar aquilo, é natural que isso vá trazer problemas para a empresa. Então, é muito importante ter cuidado em não delegar precocemente. A equipe tem que estar preparada antes de você fazer a delegação de responsabilidades, de tarefas, de funções e de atribuições. Feito isso, o time preparado, delegadas as responsabilidades, delegadas ali as funções e atribuições, é hora de o empresário pensar os processos, padronizar os processos, padronizar tudo aquilo que vai ser executado para a entrega do seu produto ou serviço. Feito toda essa padronização, é importante que cada membro da equipe, cada um dos responsáveis por cada etapa do processo, esteja alinhado com o seu papel ali e o que é que se espera dele. Por que é que é importante definir esses processos e padronizar esses processos? Porque a partir deles você consegue estabelecer metas de produtividade, metas de produção, metas de redução de custos, metas de ganho de eficiência, tudo isso você alcança definindo ali os processos. Uma outra tarefa, um outro passo importante aí nesse processo é definir uma política de meritocracia. O que é que é uma política de meritocracia? É você estabelecer regras para reconhecimento, regras para advertências, de modo que você possa cobrar a equipe pelo desempenho, de modo que você possa premiar os bons comportamentos e que você possa advertir os maus comportamentos. Não adianta você ter ali dentro da equipe pessoas que estão trabalhando de forma negativa, que estão construindo ali uma cultura negativa, sabotando muitas vezes ali aquele clima organizacional harmônico. É preciso ter harmonia dentro da empresa e se você não tiver uma política de advertências para inibir os maus comportamentos e uma política de reconhecimento para premiar os bons comportamentos, a sua equipe vai perder engajamento. Então é muito importante ter uma política de meritocracia premiando os bons comportamentos, premiando o atingimento de metas. E essa premiação, ela pode ser sim financeira, ela deve ser financeira, mas tem que ser também um reconhecimento público. Você tem que dar reconhecimento ali, atribuir o mérito das conquistas àqueles que foram responsáveis pela conquista propriamente dita. Então tudo isso é importante levar em conta. Agora, depois que você fez todas essas etapas, é natural que você como empresário esteja agora menos assoberbado. Sua equipe está preparada, está executando as funções, cada um sabe exatamente o que fazer, é natural que você tenha mais tempo, mas é verdade. O que você vai fazer com esse tempo? Você vai se dedicar àquilo que de fato faz crescer o lucro da sua empresa, que é a gestão. Você vai se qualificar, buscar qualificação em gestão empresarial, em ferramentas de gestão, em ferramentas de análise de desempenho, ferramentas para ter uma contratação mais assertiva, o processo de recrutamento, seleção mais assertivo, mais longo, mais demorado, para que você atraia realmente talentos que estejam alinhados com a cultura que você quer implantar na empresa. E claro, ter ali também critérios para demissão, uma demissão assertiva. Não faz sentido você manter ali, muitas vezes, uma pessoa que está atrapalhando a harmonia do grupo. Então, é importante ter ali critérios para demissão e na medida que as pessoas forem ali alcançando cada uma dessas etapas, desses critérios para demissão, que você efetivamente faça o desligamento daquele funcionário problemático. Então, esses aí são os passos, digamos assim, para você adquirir aí uma possibilidade de crescimento da sua empresa de maneira mais organizada. É importante qualificar a equipe, é importante delegar para a equipe, definir os processos e buscar qualificação em gestão. Gestão da área de pessoas, gestão financeira e controles financeiros, gestão da sua área comercial e de marketing e, claro, gestão dos seus processos internos. Espero que a dica tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.